E agora, com vocês, a Rádio Góri, a rádio dos alunos para os youtubers. Eu não sou cachorro não, pelo nosso amor, pelo amor de Deus, eu não sou cachorro não. E aí, galera? Pode falar galera? Não pode falar galera, tudo bem. Mas eu já falei, então já era. E aí, galera? Tudo em riba? Estamos aqui para mais um Rádio Góri, o Rádio Góri que traz para você os alunos para os youtubers. Ou pelo menos para aqueles que comentaram no último vídeo, o vídeo que vai aparecer aqui no card sobre o nome dele, será? É o nome que escolhemos para o Douglas, que é o nosso novo... O Segurança do nosso canal. Segurança, esse daqui é o... O que que você é mesmo? Ah, o gerente de marketing. Esse daqui é o gerente de marketing. Não sei se vocês estão vendo ele aí. Tá vendo ele? Tá vendo ele? Tá, tudo bem. Tá, chique no último. E esse daqui que não é... Esse não é ninguém. Esse daqui tá só para coisar. Ele tá ainda com a roupinha com... Ele tem uma propaganda aqui, por isso que ele não usa a roupa direito. Vocês estão vendo a propaganda aí? A propaganda no bumbum do nosso amigo. Eu acho que esse amigo aqui eu vou dar ele para vocês, tá? Eu acho que nós vamos fazer um vídeo e vamos dar ele para vocês. Para vocês não. Para algum de vocês, tá? Então se vocês quiserem, vocês escrevem aí Eu Quero no final. Só que é o seguinte. Até sábado, os únicos que tiverem inscritos no comentário hashtag Eu Quero são os únicos que vão concorrer a esse coisinho aqui. Vocês não vão querer. Eu sei, eu faço isso porque... Só para ver se alguém comenta, mas ninguém comenta. Ninguém quer. Mas tudo bem. Ele não fica coisado, tá? Ele fica deitado aqui, mas tudo bem. Deixa ele assim. Então vamos aos... Premiar, não? É premiar que fala? Não é premiar no canal do Dr. Gora. Mas enfim, vai. Vamos para as pessoas que comentaram no nosso último vídeo. O vídeo que nós escolhemos o nome para o Douglas. O Douglas não veio hoje. O Coisinha também não veio hoje. Eles têm outros afazeres. Umas tratativas aí do negócio do canal. Porque eu falei para ele. Falei, gente. Mesmo que o nosso canal chegar nos negócios que o YouTube pede, eu não vou coisar de negócio de monetizar o nosso canal. Não, não, não. Vamos aí fazer a alegria da galera. Vamos conversar. Vamos trocar ideia. Vamos fazer a amizade. Vamos monetizar aí. Deixa para lá. Não vai dar certo. Não vai dar certo uma. Pelas coisas que o YouTube pede. E outra porque eu também já decidi que eu não vou monetizar isso daqui. Eu estou aqui só para conversar com vocês. Para fazer alegria. Para fazer amizade. E já era. Se o dinheiro vier, tudo bem. Se o dinheiro vier, que nem diz um amigo meu, tudo bem. Mas se não vier, também não dá nada. Tá? Vocês viram que cortou aí, né? É que eu pensei que não estava gravando, aí eu tive que sair daqui e lá do outro lado para ver se estava gravando. Aí eu vi que estava gravando e eu voltei. Ok? Então é o seguinte, como eu estava dizendo, se o dinheiro vier, é beleza. Se não vier também, não é beleza, mas tudo bem. Nós vamos continuar com o canal do mesmo jeito. E quando a gente conseguir as coisas aí, nós vamos continuar amigo de vocês, seguindo todo mundo e ok. Tá bom? Vamos então para as menções honrosas. Hoje temos duas menções honrosas no canal de hoje. O primeiro comentário, que foi do canal... Espera aí, vai ter coisa ou não? Espera aí. Primeiro o tambor, depois a molecadinha, ok? Então vamos lá. Tambores. E agora, depois do que eu falar o nome, molecadinha, vocês fazem uma graça. Primeiro canal que comentou no nosso último vídeo, Jeitinho Brasileiro. Jeitinho Brasileiro. Ah, é, você ficou emocionado, você ficou coisado. Ficou meio enérgico, né? É, tá bom. Eu vou segurar ele, porque você consegue ficar sentado, tá? Você consegue ficar sentado. Ele não consegue ficar sentadinho. Ele é coisado, ele é neném ainda. Então ele precisa de carinho. Jeitinho Brasileiro, obrigado pelo seu comentário. Você foi o primeiro que comentou. E o Jeitinho Brasileiro, ele é um cara legal. Vocês não conhecem ainda o canal do Jeitinho Brasileiro? Vai estar na descrição. Vocês vão lá no canal dele e vê ele. Ele é um cara... Olha, eu curto muito o Jeitinho Brasileiro. O jeito dele falar, o jeito dele se expressar. Ele é uma pessoa que se expressa de um jeito simples. E a humildade, né, Jeitinho Brasileiro? Isso daí que a gente sempre tem que ter com a gente, né? A humildade. Porque quem não é humilde não vai a lugar nenhum. O cara pode até dar, sei lá, 300 passos, mas no 301 ele vai pro Beleléu. Agora quem tem humildade dá mil, dois mil, dois milhões de passos e vai muito longe. Como diz um amigo meu, o cara com sorte atravessa o mundo. O cara sem sorte não atravessa a rua, ok? Jeitinho Brasileiro, um beijo pra você, um abraço, meu irmão. Muito obrigado pelo carinho que você tem com o nosso canal. E eu estou seguindo o seu canal, hein, Vagabundo? Vê direito, hein? Estou seguindo você. O próximo, a segunda menção honrosa do nosso canal de hoje vai também estar na descrição. Ela que é muito legal, está fazendo vídeos muito interessantes. É a nossa querida, tambores. Aline na Itália! Aline na Itália, obrigado pelos seus comentários, obrigado pelo seu carinho com o nosso canal, ok? Desde o começo, quando nós ainda não éramos ninguém. Bom, o quê? É, nós ainda não é ninguém, mas tudo bem, vocês ainda estão conosco, né? Ok, 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 ok. Então tudo bem. Obrigado, viu, Aline, pelo seu carinho com a gente. Esteja sempre aí presente, que a gente também está vendo os seus vídeos, ok? Um beijo para você e um beijo para Mary, Mary, Mary. Um beijo para a Mel, ok? Faz tempo já, acho que ela já sarou já, né? Está tudo ok? Está tudo chique no último? Então, beleza. Vamos para o primeiro canal dos canais que comentaram no último vídeo do Dr. Gore. O vídeo, o nome dele será que é onde escolhemos o nome para o Douglas. Douglas com R de rato. O rato roeu a roupa do... O rato roeu a roupa do rei de Roma e a rainha raivosa mandou remendar. Tem que falar do rei, senão não vai. Pequeno construtor! Obrigado, pequeno construtor, pela sua presença, pelo seu comentário. Você é o nosso novo amiguinho e muito obrigado por você estar sempre vindo nos nossos vídeos, ok? O canal dele também vai estar na descrição do vídeo. Quem ainda não conhece, passa lá e visita o pequeno construtor. E... E deixa um like lá no comentário, deixa um comentário no vídeo dele, deixa um like lá também. Eu estou suando, tá? Eu preciso coisar. Vem aqui. Ai. Sua mão é de pelúcia? Sua mão... Ah não, você vai me deixar com mais calor ainda. Então tudo bem, vai, fica aí. Oi, eu já achei o nome dele na última live. É, nós falamos o nome dele. Aleatoriamente, mas acabei escolhendo. Eu mesmo escolhi o nome dele. O nome desse daqui é Baunilha, tá? Quando vocês quisessem se referir a ele, vocês falam Baunilha. O Baunilha está aqui. Eu não sei se ele tem cor de Baunilha, mas eu achei que ele tem cara de Baunilha. Deixa eu olhar aqui, olha pra mim o Baunilha. Ele tem cara de Baunilha, cara. Ele tem cara de Baunilha. Né, Baunilha? Ó, Baunilha está com... Ah, ele está na frente do coisa aqui. Vocês não vão ver ele direito, né? Ó, o Baunilha aqui, ó. O Baunilha. Tá? Baunilha? Tá bom? Então é isso aí. Ele está na frente do negócio aqui, mas vocês sabem que o Baunilha está aqui, né? E o outro coisinho, o marronzinho está aqui. Ele não tem nome ainda, esse, esse. Esse não tem, mas tudo bem. Segundo o canal, Panda YT. Pandinha, um abraço pra você, meu querido. Meu querido! Vai estar também a descrição do Pandinha aí. Ele comentou no nosso último vídeo. E muito obrigado, Panda, por você ter se inscrevido no meu canal. Não, não. Eu também me inscrevi no seu. E peço para que todos vocês visitem o canal do Pandinha e visitem ele, tá? Tá aparecendo todo mundo aqui. É aqui que tá aparecendo? É aqui? Eu vou pôr a mão, vai passar atrás do negócio, tá? Antes eu ponhava a mão, a hora que eu fazia assim sumia, mas não vai sumir mais. Vai ficar tudo aqui, tá? Não dá pra pôr na frente, mas tudo bem. Terceiro canal, canal Clique do JR. Falar nisso, eu ganhei uma inscrita através do canal Clique do JR. Muito obrigado, viu, Clique do JR, por você divulgar o nosso canal. A gente sempre fala de você também. Sempre comento nos seus vídeos. Seus vídeos são muito interessantes. Ele tá fazendo uma série aí que faz tempo que eu não pego, mas eu vou ter que pegar um dia da semana, pra que nem eu fiz agora com o canal do Vida no Sítio é muito bom. Eu tive que pegar um dia aí pra pegar uns par de vídeos dela pra poder acompanhar. Clique do JR. Muito obrigado pra você estar vindo aqui no nosso canal. Um beijo pra sua filhota e também a descrição dele. O link dele está na descrição desse vídeo. Visitem o canal Clique do JR. Número 4. Esse daqui já é quase dono do canal também. Esse canal que a gente vai falar agora. O canal que vamos falar agora. Tina Poeta Oficial. Tira Poeta. Tem que ser aqui, ó. Pra coisar. Vai estourar o som, mas tudo bem. Depois nós tira. Obrigado, viu, Tina, pelo seu carinho. Nas lives que a gente participa, você está também. Você sempre lembra de dar um oi, de dar um joinha. De mandar um beijo. De mandar um boa noite, um bom dia, um boa tarde pra gente. Tá bom, Tina? Um beijo pra você. Muito obrigado sempre pela companhia aqui no nosso canal. Gente, eu tirei as estrelinhas que estavam dando trabalho pra mim na edição, tá? O negócio de pôr estrelinha. Aí eu tinha que olhar todos os vídeos, ver quem tinha estrelinha, quem não tinha. Mas não tem estrelinha. Então, se você está aqui, você sabe que você participou de tudo. Você sabe que você é bambambam, ok? O quinto canal agora é o Princes Inayê. Princes Inayê é um canal novo. Participou da nossa live aí nessa semana que passou. Obrigado, viu, Princes Inayê. O seu canal é muito legal. Gostei muito da sua bebê. Seu bebezinho fofinho. Pera aí. O bebê não é da Princes Inayê. A Princes Inayê é o bebê. E aí, o que vocês acham? Ah, é? Então, nós ficamos na dúvida aqui, nós três. Então, deixa quieto, vai. Ela vai escrever nos comentários aí. Vocês procuram os comentários da Princes Inayê. Ela vai escrever aí. Ela vai explicar pra nós o que está acontecendo. Ok, ok, ok. Então, vamos para o sexto. Eu vou ter que usar esse... Depois você não vai aparecer, mas é que eu vou pôr a mão aqui. Vai ficar a mão na frente da sua cara. O sexto canal é Vida no Sítio é Muito Bom. Citei ela um pouco agora há pouco. E ela, estou citando novamente, Vida no Sítio é Muito Bom. Então, pra você que já teve algum contato com a natureza, pra você que já morou na roça, ou pra você que teria a curiosidade de saber como é, então você visita o canal da Vida no Sítio é Muito Bom. Vida no Sítio é Muito Bom. Ela tem uma criação de inimigos do Kung Fu Panda, hein. Ela tem uma criação de... Como é que chama? Como é o nome daquele bicho? Não é bicho, é ave. Ah, tá. Pavão. E os pavão dela é igualzinho o que tem no Kung Fu Panda. Agora eu quero saber da Vida no Sítio. Seus pavão é do bem, né? Seus pavão é do bem, ou eles também jogam aqueles negócios... Aquelas... Aquelas pinas que é tipo faca, assim, que sai cortando. Não, né? Ah, então tudo bem. Obrigado. Você também nos seus pavão ensina ele a ser bonzinho, tá? Porque aquele pavão lá é muito mau. Ok? Vida no Sítio é Muito Bom. Também tem o link na descrição e vocês visitem o canal dela. Vamos agora para o sétimo canal. Esse canal é muito legal. Eu preciso que vocês visitem... Se você não vai visitar ninguém aqui, visite pelo menos um canal aqui. Visitem o Senhor Justiça, tá? Vocês... É... Só que é o seguinte. As molecadinhas. Não visita, não. Só quem que é mais grandão, que vai ver negócio de política, essas coisas. Quem que entende da bagaça, tá? Que aí vocês já vão se preparando. Vocês vão ver o que que eles... O que que eles põem. Embora que ele põe uns negócios de clima também. Negócio do sol, negócio do frio, negócio do calor. Falar em sol tá quente pra caramba. Eu tô coisando aqui. Eu tô suando aqui. Eu tô coisando aqui. Eu tenho que ir rapidão pra eu poder tirar essa roupa. Senão eu vou emagrecer uns 60 quilos nesse negócio aqui. E ele põe muita coisa de clima e coisas também de política. Preciso que vocês visitem o link do nosso querido Senhor Justiça. Aqui também na descrição, ok? Senhor Justiça, agora vamos para o oito. O oitavo. Elétrico! Eeeh, elétrico! É o elétrico aqui, rapaz. Ele comentou também no nosso vídeo. Elétrico, obrigado, hein? Você tá aí, elétrico? Hã? Ah, o elétrico não veio? Ah, ô louco, elétrico. Eu achei que você ia vir e ver o nosso vídeo e você ia comentar aí. Ah, mas tudo bem. Elétrico AMVs. Ah, o elétrico veio sim, o elétrico é legal. Elétrico. Ah lá, tá vendo? O elétrico tá aí, ó. E aí, elétrico? Beleza? Então, você comenta aí pra nós saber que você veio aqui pro Grosé, pro Bonilha saber que você tá aqui. Ok? Ok? Então, beleza. Tá bom? Vamos para o nono. O nono. Esse canal aqui, esse canal aqui é legal. Outro dia eu tava vendo lá por que que esse canal foi criado, a história. Você vai visitar esse canal e vai ver por quê. Eu não lembro como que é o nome do vídeo, mas se der na edição, eu vou colocar o nome do vídeo aqui e vocês verem. Não, eu não vou colocar porque vai lá no canal dele e procura, que é melhor que você fica bastante tempo no canal dele. Ok? 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 Ele falou com ok. Mais um ok? Você tem que falar assim. Ok? 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 É sempre três ok com ponto de coisa, tá? Ok? 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 Então, é assim que fala, tá? Raposa ensina! Raposa ensina! Obrigado, viu, raposinha, pela sua presença aqui. Ah, todo mundo tá pedindo camisa aí, gente. É o seguinte, esse negócio da camisa. Não dá pra mim fazer camisa e mandar pra vocês, que a camisa ficou muito cara. Principalmente a camisa preta, tá? Camisa preta com o transfer branco pra colocar, não dá certo. Não vai dar certo. Agora é o seguinte, se vocês indicarem o meu canal pra alguém e depois nós ficarem com bastante inscritos e começarem a coisar aqui no nosso canal, aí eu posso começar a mandar uma camisa pra cada canal aí, dependendo da situação. Mas isso vai depender de vocês. Se vocês me ajudarem, eu ajudo vocês e mando a camisa, tá? O único canal que eu prometi, mesmo antes, porque eu até pedi dica, falei, o que você acha e tal, foi o Jovico Consenso. Aí ele vai ganhar uma camisa. Só que o Jovico Consenso não é uma camisa, é um lençol. Porque ele falou pra mim, ó, a camisa minha é super grande. Aí eu fui lá no cara da camisa. Falar nisso, o cara da camisa, vocês procurem no Facebook. Chama Minimum 1 Impressão Digital. Procurem lá, é ele que faz a minha camisa. Se vocês quiserem uma camisa igual a minha, quiser falar direto com ele, pedir pra ele fazer e vocês pagarem, ok. Ok. Fala assim, ó, eu quero a camisa do Dr. Gore. Ele disse que já tem o desenho aí, eu quero a camisa dele impressa. Aí vocês conversam com ele e vê quanto que ele faz pra vocês. Ok? Pra mim foi caro. Mas pra vocês eu falei, ó, eu vou falar lá no vídeo pro pessoal fazer com vocês, se você faz um preço legal, hein? Tá bom? Então eu vou mandar uma pro Jovico Consenso. Mas dependendo, se vocês indicar o canal e vir bastante gente e começar a coisar, aí nós manda uma camisa. Manda a camisa pra Tina Poeta, manda uma camisa... Bom, eu não vou começar a falar nome aqui, senão vai embaçar, hein? Tina Poeta, Raposa Ensina, pelo menos a pessoa que pediu. Quem mais que pediu? A Jéssica Madrona. Quem mais que pediu? A Monique não, que a Monique não tá sem internet, a Monique tá sumida. Ah, tem um monte de gente aí, tá? Então vai depender dos seis. Nós estamos com 900 e poucos inscritos. Quando a gente passar do mil, aí nós começa, tipo, cada mês mandar uma camisa pra um. Tá? Mas aí vocês têm que me ajudar. Vamos para o décimo. O décimo é o Antelma Após 40. Ah não, peraí, molecadinha. Antelma Após 40. O link está na descrição e eu quero que vocês visitem o canal dela. Mas é o seguinte, se vocês gostarem, vocês deixam um like primeiro, depois vocês comentem. Aí vocês vêem pelo menos uns três vídeos e se gostarem, se inscrevam. Porque se você chegar só e inscrever, mesmo que você ativar o sininho, o YouTube não... Pois, o YouTube fala, não, esse cara aí não tá querendo... Ó, eu vou deixar aqui que o meu braço cansou, hein. O meu braço cansou, você não vai ver. Olha o que no colo do baunilha. O que é com o baunilha? Dá pra ver aí ele com o baunilha? Não dá, né? Mas tudo bem. Então, é o seguinte, você tem que ver, abre o vídeo. Na hora que eu rodar um pouquinho, você clica no like. Aí roda a mão um pouquinho e você já começa a escrever o comentário. Se você é daquelas pessoas como eu, eu sou o seguinte, dependendo do vídeo, o vídeo começou, aconteceu alguma coisa, eu vou lá e comento. Aí eu vou vendo o vídeo, aconteceu outra coisa, eu comento outra coisa. Geralmente eu dou, no mínimo, três comentários no vídeo. Só quando o vídeo é bem curto, que não tem muita coisa, eu dou um comentário. Mas no meio eu dou, tipo, já teve vídeo aí que eu dei seis, sete comentários. Porque eu vou comentando na medida que o vídeo vai acontecendo, eu até faço perguntas, nunca responde, mas tudo bem, né? Então, eu peço que vocês visitem a Antelma 40. E agora chegou o ápice do nosso vídeo, o ápice do vídeo do Rádio Gore, número nove, agora eu decorei. Esse é o número nove, é assim, né? É nove, é assim? Nove, cinco mais quatro. Ó, pra quem não sabe, cinco mais quatro é nove. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ok? Ok? Eu quero mandar um beijo pra Tia Mel. A Tia Mel não tá na lista aqui, mas eu quero mandar um beijo pra brincadeiras da Tia Mel, tá? Um beijo pra brincadeiras da Tia Mel, um beijo pra Jéssica Novoa, ela disse que ia mudar o nome do canal, não mudou ainda. E também um beijo pra minha querida, eu esqueci o nome. Deixa eu ver se eu tenho, se pelo poder da mente, se pelo poder da nossa mente eu consigo lembrar. Ai, meu Deus, eu esqueci, eu esqueci. Vai escrever aqui, vai escrever aí na hora da edição, tá? Eu esqueci. Eu, realmente, eu esqueci. Ah, eu não, não vou, se eu lembrar, tudo bem. Vamos para o canal em destaque, tambores. Agora vamos para o canal em destaque, que você vai ver agora. É o BF Craft 1, 2, 3. Mulacadinha, mais uma vez. Então vocês estão vendo aí o BF Craft 1, 2, 3. Nós passamos por todos, assim, pelas algumas abas do canal. Eu não sei se vai dar tempo de passar todas e não sei o quê. Por isso, eu vou tentar lembrar aqui o canal, o canal que eu estou tentando lembrar aqui é da minha querida. Ai, ela faz, ela dança lá, ela faz os negócios. É, ai, meu Deus do céu, eu esqueci. Bom, vai vendo o canal do nosso querido BF Craft. O BF Craft, eu estou colocando ele como canal em destaque, que todo o vídeo que ele comentava meu, ele pedia um salve, né? Então, além de mandar um salve para ele na live do programa do Noite 87, eu estou mandando para ele esse canal em destaque. BF Craft, eu espero que você comente, eu espero que você veja esse vídeo, hein? Sou o vagabundinho. Eu espero que você deixe um like aí para mim nesse vídeo e que você comente, pelo menos, não uma, mas pelo menos umas duas vezes, ok? O Rádio Gore vai ao ar todas as terças-feiras e quero explicar para vocês que eu pego os comentários do último, do vídeo postado às quintas-feiras até as, no sábado, às 23h59. Embora que essa hora eu estou no YouTube, eu vou lá no canal às 23h59, entro no vídeo, vou descendo os canais, na sequência eu vou pegando os 10 canais vão para os alôs. O primeiro comentário vai para a menção honrosa, aí eu escolho outro canal para a menção honrosa e depois tem um outro canal que é escolhido aleatoriamente ou através de sorteio para o canal em destaque. O canal em destaque de hoje foi pela perseverança do nosso querido BF Craft. Um, dois, três. Obrigado, viu, BF Craft, pelo CT ter vindo aqui. Bom, galera, corta para mim, corta para mim. Corta para mim, corta para mim, DJ. Corta para mim que agora eu com o baunilha e com o outro macaquinho aqui. Vamos continuar o vídeo para encerrar. Já cortou, já não? Já cortou para nós? Já cortou para nós? Oi, eu nem preparei, eu nem arrumei a maquiagem, ok? Então estamos aqui. Vocês nunca conseguem ver esse negócio certinho, né? Tudo bem, está vendo aqui agora, viu? Então, ok. Ó, então, esse daí foi o canal em destaque, nós vamos passar rapidamente agora os canais que passaram por esse vídeo. Vocês sabem que toda a terça-feira nós postamos o vídeo do Rádio Gore e o Rádio Gore dessa semana tivemos aí na menção... Eu vou tentar fazer uma voz de locutor, tá? Eu fiz o curso de locutor, tudo, mas eu sou meio coisado, tá? Vamos lá. Na menção honrosa tivemos Jeitinho Brasileiro e Aline na Itália. Obrigado pela presença de vocês aqui no nosso último vídeo. Vamos agora para os 10 canais que comentaram e estiveram na lista dos 10 mais recentes do nosso último vídeo. O Pequeno Construtor O Pequeno Construtor Panda YT Canal Clique do JR Tina Poeta Oficial Princes Inayê Vida no Sítio é Muito Bom Senhor Justiça Elétrico AMVs Raposa Ensina E Antelma Após os 40 E o canal em destaque de hoje foi BF Craft 1, 2, 3 Molecadinha para todo mundo Muito obrigado a todos que estiveram presentes nesse vídeo A todos que participaram de mais um Rádio Gore Eu espero que vocês comentem no próximo vídeo Deixem o seu like Compartilhem E estejam aqui no próximo Rádio Gore Vai ter um vídeo que eu vou postar sobre os comentários que vocês fazem Vocês que participam de lives Vocês que estão nas lives vão no nosso canal E comentam alguma coisa para que a gente se lembre de vocês E visitem o canal de vocês Mas há algumas palavras que já estão proibidas nos comentários pelo Youtube Não são palavrões, mas o Youtube os consideram assim Ok? Então eu vou fazer um vídeo Vou dizer mais ou menos algumas palavras por cima O que elas querem dizer E a gente vai entrar num acordo Porque muitos desses comentários a gente não vê E não consegue voltar aos seus canais Ou para retribuir uma inscrição Ou para visitar e ver os seus vídeos Ok? 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 A gente fica por aqui Vamos embora? Não vai embora para lá ou para cá? Não, não vai embora para lugar nenhum Vai ficar aqui Tá? Tá bom? Então vem aqui Ô coisinha Ô marronzinho Não, o coisinha não veio Ou vem aqui Ô seu Nestlé Pode falar Nestlé aqui? Não, pode falar Nestlé E mandar um alô também para o Mínimo 1 Impressão Digital Que está fazendo mais camisa do Dr. Gore E se você quer Procure no Facebook Mínimo 1 Impressão Digital Quem fez a camisa do Dr. Gore Se você quer uma antes da gente chegar Nos mil inscritos E coisar o canal Então vocês façam todo o processo E converse com ele Ele já tem lá aquele desenho, tá? Se você quiser numa camisa branca é mais barata, hein? Se você quiser na camisa preta é embaçado Vambora, baunilha Vambora, você E a gente volta a semana que vem Na próxima terça-feira Com mais um Rádio Gore Para você Que é coitado inscrito Do canal do Dr. Gore E sempre acompanha os nossos vídeos Não se esqueça de deixar o seu like Um comentário E de compartilhar esse vídeo Se você não é inscrito Inscreva-se no nosso canal Quem sabe você pode estar No próximo Rádio Gore Hein, hein, hein Beijo para todas Abraço para todos E até a próxima Vamos embora Vamos chamar o tch Todo mundo junto aqui Vem Ah, eu não coisei aqui A coisinha ficou aqui, ó Ele não pode usar Com fundo verde Mas tudo bem Ah, mas agora já era Vamos para o tch E aí E aí Tchau, tchau.